Se eu tivesse peito, eu ia ficar ruim Pô, pode pegar as coisas aí Vamo pra Pandora Vocês só vão jogar de minigun, sabe? Vocês só vão jogar de minigun, sabe? Não Drop aí pra eu jogar de minigun, por favor Não Não Sinceramente eu não ouvi o que você falou Eu só fui falando não Drop a minigun em marca Eu sei jogar de minigun lisinho Eu também sei, caralho Você falou que não sabia? Eu acabei de dizer Que eu não tava ouvindo o que você tava falando Só tava dizendo não e não Que tava mexendo o celular e tava escutando um brilho Sabia nem que você tava perguntando alguma coisa Tem cara aqui, tem cara aqui, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Cheguei Vou pegar só o segundo azul aqui Eu já tô indo com o azul Eu já tô indo com o azul Eu só abri esse baúzinho aqui da frente Vira 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 Tô deixando 3 peitos pra levar Ai 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 Sei lá, só ouvi um barudinho Tem build aqui na frente Tem build aqui na frente O verbode fui eu, linda Hummm Tá cara, tá cara, tá cara Tem cara, tem cara Vai esse gráfico daqui É uma merda, velho Robô puta que pariu Eu tenho jump Se tu quiser vazar ainda dá Tô deixando ele, robô Tô deixando ele, robô Dei 2, 2, 3 Estou indo Vai, gente, 2, 3 Dei muito em um O outro tá fora da bolsa Outro lado Não, não vai subir muito não Eu também não tenho um na frente pra eu subir não Também não O cara tá destruindo Mãe, eu tô tomando os dois Mãe, eu tô tomando os dois Piraça tá na vida demais Piraça tá na vida demais Piraça tá na vida boa Rastei outro Com o Rei Costa Tem um cara aqui solo Nossa mano Se tivesse pra... se tivesse que virar via Se tivesse que cumprir boa Parece que for uma arragadinha lá dele Boa Os cara tá fugindo, gente Toma cuidado Piraça 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 Tô Vira Piraça 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 Eu acho que você está batendo Pega lá Ah não tem cara de fumar o final Eu estou ganhando Nem fodendo Tá indo rilá É, tá indo rilá não Ó, tô ouvindo Pega o vira vira lá, tem 3 vira vira naquele loot Acá, até uma fogueira São 3 ou são 4 Melhor você usar o vira vira ali, tem muitos vira vira Vai lá no meu loot, atrás de tu, tem um vira vira É, aí tem outro Hmmmm 5 kills, GG Que dia? 5 kills 5 kills 6 kills Sai daqui velho Não, 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 não Não consegui, não Não consegui, não consegui Isso, não consegui Eu posso mais dar um... Boa! Nossa, escra! Cuidado, cuidado! Boa! Cadê a saúde? Cadê a saúde? Ah, vira, vira! Aí, isso aí! Tem jump, ramp, vira, vira, check splash, escarrocha... O safe lindem! Pega esse carro invadido! Calma, caralho! Tô aqui, pariu, mano! Estressa, velho! Rebita, caralho! Rebita, caralho! Vem, você tá com jump, não tá? Tô! 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 O que é isso? Linden é você e mais 13 sim oi 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 Por algum motivo, tem quatro caras me espacitando. Tem quatro caras onde? Me espacitando, agora três. Desses quatro caras diminua um que sou eu. Tem cinco. Tem dois caras que estão aqui. Um é duas. Provavelmente. Não está vendo ele. Não está vendo ele. Só vem e me corta azul, saco? foi na verdade não tá bom tá bom tá bom vem não vai não aquilo ele faltaria azul ainda não tô vendo nenhum dos dois acertou e o e e e Tchau, tchau. Boa. 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 Eu sabia o mapa. Boa. Boa. Avei mais um. Boa. Sabia não. Traba. Eu sabia não. eu tô vendo o vídeo do campeonato de ontem do master oooooh o cara lá no fundão eu tô no zap não o caralho será que aquele cara tá naquelas boxes de madeira e tá assim ó eu vou ser esse cara, se você matar esse cara vai dar 11 quilos ao todo humm matei 11 quilos fez 1 e você fez 10 né humm humm